Recentemente a Khloé Kardashian, que eu não faço a menor ideia de quem é, fez um post dando 5 dicas pra você parecer magra pra caralho nas suas fotos no Instagram. Então nós decidimos testar essas dicas hoje aqui e convidei a menina Daphne, que mora aqui, para passar por essas dicas e ver se isso funciona de verdade. Então, como nós queremos que a Daphne pareça muito magra nas fotos do nosso Instagram, pra parecer que esse realmente é um canal de saúde e exercício que funciona, risos. Vamos fazer a primeira dica. A primeira dica dela é se esconda atrás das suas amigas. Só que nós não temos amigas da Daphne morando aqui com a gente hoje, então como que nós poderíamos resolver isso? Temos cachorros. Será que funciona? Cachorros, venham me esconder. Ah, tá até. Tá funcionando? Acho que, é, não sei porque a Zen, você não sabe se de repente tem uma cintura ali atrás da Zen, não dá pra ver o seu braço. Ah, mas ó, dá pra tampar a barriga. É, dá pra, é, não sei, essa é a dica 1, hein, Chloe? Eu acho que ainda dá, sei lá, pra dar uma tampada aqui, assim. Mas aí eu não vou aparecer na foto. Mas aí cadê a Daphne? A segunda dica é esticar o queixo. Deixa eu ver. Será que você tá esticando o queixo do jeito certo? Como estica o queixo, assim? Aqui de lado. É, vira de lado. Não sei, você não tá parecendo mais magra. O problema é que eu fico com uma cara meio... Né? Doeu esticar o queixo. Dica 3. Usar preto ou listas verticais. Tá, vamos testar. Vamos ver. Está de branco, ok. Preto agora. É... não sei, não sei. Você tem alguma coisa com listra vertical? Ah, tenho. Vamos testar. É... E agora? Funcionou? Olha, Chloe, deixa eu te falar... A quarta dica é tirar fotos de cima. Então, assim, tá? Não assim. Tá. Porque assim, obviamente, Daphne... Apapada. Isso. Olha como o percentual de gordura fica mais alto. E assim... Olha, também não achei muita diferença. Apesar de também caber a testa nesse ângulo. Não gostei. É, mas Daphne, não dá pra ter tudo também, né? Quer dizer... Mas, enfim, não tô achando também. Bom, tem mais uma coisa que a gente pode testar. É. Ó, agora deu certo, ó. Essa tá bem fininha. A gente precisa parar de se preocupar com o que as pessoas acham da gente e começar a se preocupar mais com a nossa própria saúde. Nem sempre você precisa emagrecer. Nem sempre você precisa chegar naquele número de peso que você acha que você deveria chegar. Começa a se preocupar melhor com o que você come. Começa a se preocupar em achar uma atividade física que você goste de fazer que o seu corpo naturalmente vai ficar do jeito que ele tem que ficar. Que é um jeito mais saudável. Não é um jeito mais magro, mais fino superficialmente. Porque magreza não é sinônimo de saúde. Então, beijo. Chloe. Tchau. 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 Obrigado.